Então, qual que é o problema da nossa economia? Primeiro, você tem que saber que quem gera economia é o gordo. O gordo é o que mais dá lucro. O gordo é o que faz o país se movimentar. Qual que é o país mais rico do mundo? Estados Unidos. Qual o país que mais tem gordo no mundo? Estados Unidos. Então, o gordo, quando ele sai de casa, antes de chegar no emprego, ele passa na padaria, ele come uma coxinha, ele come um sonho. Antes do almoço, ele compra outro salgado do menino que passa vendendo na porta da firma. Depois da tarde, depois do almoço, depois que ele já almoçou duas pratadas no restaurante por quilo, gastou dinheiro, investiu no comércio local. Daí, à tarde, o que ele vai fazer? Vai comer pastel. Lá para as três horas da tarde, ele come pastel de novo. Antes de ir embora, no caminho, ele gasta, ele come espetinho na rua, espetinho de gato, ele come cachorro quente, ele come batata frita, ele come yakisoba, chega em casa, ele pede uma pizza. Então, quem gera a economia nesse país é o gordo. O problema é o seguinte, é que tem muito gordo devendo na padaria, tem muito gordo devendo para o menino do salgado, tem muito gordo que está devendo para o cara da pizza, tem muito gordinho devendo na cantina da escola. São 63 milhões de gordos que estão com o nome sujo. Eu vou limpar o nome de toda essa gente. Eu vou pagar e o gordo vai fazer o país crescer. O gordo vai levantar a economia. Para você ter uma ideia, o gordo, quando vai comprar roupa, é mais caro porque gasta mais pano. Então, quem tem a capacidade de tirar esse país do buraco, da situação que está, é o gordo. Gordo não dá confusão, gordo não arranja briga. Você já viu um gordo assaltante? O gordo é da paz, o gordo é do bem. O gordo só quer comer, ele só quer ser feliz. Veja bem, quando a gente limpar o nome dessa gente, no barzinho da esquina, seja na padaria, esses gordos, esse mesmo gordo, vai voltar a gastar. E a economia vai girar, vai ter que comprar mais farinha, vai ter que comprar mais refrigerante, vai aumentar a produção e aí o Brasil entra no trilho. No dia 7, para presidente, vote Ciro, Ciro Gordes. Eu tenho certeza que você tem um amigo assim que come várias vezes durante o dia. Então, marca ele nesse vídeo. Aproveita, já se inscreve, compartilha e deixa o seu joinha. Isso é muito importante. Muito obrigado. e até o próximo vídeo.